A única maldição real então é esta, isto é maldição de verdade, todo o resto apontado por muitos líderes religiosos não passa de bobagens, é tudo bobagem, para enganar tolos e no fim, como sempre, arrancar dinheiro das pessoas, é para arrancar dinheiro mesmo, não, tenta imaginar a malícia de alguém que diz que é um líder religioso e vai inventar mentiras sobre maldição hereditária para no fim forçar os fiéis a darem dismo, trismo, tudo o que ele pedir para libertá-lo daquilo ali, se eu não fizer o que o pastor está mandando, se eu não der tudo o que eu tenho, se eu não vender a minha casa, o meu carro, se eu não pegar o meu salário do mês e colocar na fogueira santa, o demônio vai me atentar, vai me fazer mal, eu vou adoecer por causa disso, irmão, são mentiras, e pessoas assim agem como feiticeiros, a única maldição verdadeira é essa, é o pecado na vida da humanidade, e nenhum desses rezadores, desses pastores super ungidos, nenhum deles pode quebrar essa maldição, nenhum deles pode, alguém já viu, algum pastor, padre, qualquer líder religioso tirando o pecado de alguém, você acha que eu, como um homem pecador que sou, tenho condição de chegar até alguém aqui, chega um pecador dizendo, eita, eu reconheço que eu sou miserável, e eu falar para a pessoa, eu digo, você está perdoado, eu te perdoo dos seus pecados, eu não posso fazer isso, eu sou um pecador também, eu preciso de alguém que me perdoe, que seja maior do que eu, esses homens então, que dizem que quebram maldição, eles não quebram nada, eles não podem nesse sentido, perdoar o pecado de ninguém, meus irmãos, essa é a maldição humana, a natureza humana caída, mas o que Paulo está dizendo aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, o verso 13, a pergunta é, ele nos resgatou da maldição da lei, a pergunta é, como ele fez isso? Como ele nos resgatou dessa maldição? Da morte que vem por meio da lei, como ele fez isso? No verso 13 lemos, fazendo-se maldição por nós, o outro, fazendo-se maldição por nós, a partir do que